Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Chega pra cá meu bando MVS Muito barulho pra MVS gente Manda energia Boa Isso aí Chega pra cá meu mano MVS Ele vai chegar ali do outro lado E aí Preparado MVS O TVS sou eu irmão Ele é o MVS Queridíssimo Manda aquela energia pra gente 1, 2, 3 Não, calma aí Manda mais energia Eu quero aquela energia Que me faz viver gente Pelo amor de Deus 1, 2, 3 Que me faz ficar Que me faz viver gente Que me faz viver gente Que me faz viver gente O que eu quero dizer Que me faz viver gente Listen to the noise outside You don't have chance to survive Whisper in my name You can't call me in space Whisper in my name Whisper in my name Whisper in my name Listen to the noise outside You don't have chance to survive Whisper in my name You can't call me in space You can't call me in space You can't call me in space Por favor Zica, zica, zica